Homenageamos a escritora Maria Firmina dos Reis com o poema O Meu Desejo, do livro Contos à Beira-Mar. Ela foi a primeira mulher escritora romancista e a primeira professora mestre. Maria Firmina dos Reis, O Meu Desejo. Há um jovem poeta guimaraense, na hora em que vibrou a mais sensível corda de tua alma, a da saudade. Deus mandou-te, poeta, um alaúde e disse, canta amor na soledade. Escuta a voz do céu, eia cantor, desfere o canto de infinito amor. Canta os extremos de uma mãe querida, que te idolatra, que te adora tanto. Canta das meigas, das gentis irmãs. O Ledo Riso, do celeste encanto. E, ó velho pai, que tanto amor te deu, grato oferece-lhe o alaúde teu. E a liberdade, ó poeta, canta, que fora o mundo a continuar nas trevas. Sem ela, as letras não teriam vida. Menos seriam que no chão as relvas. Toma, por timbre, liberdade e glória. Teu nome um dia viverá na história. Canta, poeta, no alaúde teu. Ternos suspiros da chorosa mãe. Canta teu berço de saudade infinda. Funda a lembrança de quem está distante. Afina as cordas de gentis primores. Dá os teus cantos trescalando dores. Canta do exílio como elifre o acento. Como Davi a recordar a saudade. Embora ao riso se misture o pranto. Embora gemas em cruel sua idade. Canta, poeta, teu cantar assim. A de ser belo, elevador, enfim. Nos teus arpejos juvenil, poeta. Canta as grandezas que se encerram em Deus. Do sol o disco, a merancórea lua. Mimosos astros a fugir nos céus. Canta o cordeiro que gemeu na cruz. Raio infinito de esplendente luz. Afina as cordas de gentis primores. Dá-nos teus cantos trescalando de odores. Canta do exílio como elifre o acento. Como Davi a recordar a saudade. Embora o seu riso se misture ao pranto. Embora gemas em cruel sua idade. Canta, poeta, teu cantar assim. Há de ser belo, elevador, enfim. Nos teus arpejos, juvenil poeta. Canta as grandezas que se encerram em Deus. Do sol o disco, a merancórea lua. Mimosos astros a fugir nos céus. Canta o cordeiro que gemeu na cruz. Raio infinito de esplendente luz. Canta, poeta, teu cantar singelo. Meigo, sereno, com o riso de anjos. Canta a natura, a primavera, as flores. Canta, mulher, assemelhar arcanjos. Que Deus envia a desolada terra. Bálsamo santo, que em seu seio encerra. Canta, poeta, liberdade e canta. Que for o mundo sem fanal tão grato. Anjo baixado da celeste altura. Que espanca as trevas deste mundo ingrato. Ó sim, poeta, liberdade e glória. Toma por timbre e viverás na história. Eu não te ordeno, te peço. Não é querer, é desejo. São esses meus votos. Sim, nem outra coisa, eu almejo. O que mais posso querer? Verde, Camões, Dante, verde, poeta e morremos.